Salve, salve tropa, deixa aquele likezão, hoje vamos falar do Nino Kunis Sobre as moedas, os tokens, o que os brasileiros gostam mesmo Tropa, tá em queda livre, não para de cair, e vou explicar porque Igual eu, eu tenho duas contas, uma que eu jogo no PC aqui, que eu jogo de vez em quando Que eu deixo passando mais um Mi, e outra no meu celular, que eu tô com leve 57 Aí eu jogo mais, que eu levo ele pra qualquer lugar, que eu jogo mais E um para de queda livre, por quê? Eu tava no Discord, né, tô no Discord Tem gente pegando, fazendo várias carteiras, tem gente que tem mais de 10 contas Sim, gente próxima que eu conheço, né, e um para não, aí vai pegando Abrindo conta assim, da carteira, o nome de parente, vai abrindo, abrindo E só jogando até sacar e saindo, só jogando até sacar e saindo Por isso tá em queda livre, e o que que eu acho da moeda? Não vai durar mais de duas semanas, Tropa, não vai Desse naipe que vai, não vai durar não Vai fazer igualzinho o Mi Fall, por causa que as pessoas Não tem jeito, as pessoas só entram pra pegar o dinheiro No dia que o dinheiro acabar, eles vão abandonar aqui também Esse foi com todos os jogos NFT, ó, nada durou E aqui já começou uma queda livre impressionante Impressionante, ó, você pode olhar aqui no site Aqui, ó, porque não vai pegar o site aqui, que tá com problema aqui Já, o Territ já caiu mais de 25% de ontem pra hoje O Asterit caiu mais de 32% de ontem pra hoje Um tá custando menos de 2 dólares e o outro tá custando menos de 8 E um para de cair, e o que eu acho? Eu acho que vai continuar caindo Porque as pessoas abrem muitas contas novas Não tem como bloquear isso, e vai abrindo Tem ninguém que tem 10 contas Eu vou trazer informação mais de amanhã, mais detalhada, Tropa Então inscreve no canal e deixa aquele likezão Tamo junto e é nóis Tchau Tchau